Música 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 Aleluya Aleluya Música 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é o que é o que é? 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 O que é o que é o que é? 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 O que é isso? O que é isso? o Deus é o que te perguntas. Esse é o Senhor. Amém. 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 O que quem seja a palavra, o que quem seja a palavra? O que quem seja a palavra? Mua pela lua que no rio. Amém, masároanos. O que quem seja a palavra? Aigua tira. O que quem seja a palavra é a palavra? A glima usa a palavra. O que quem examinationRá? Isso não é possível, não é possível. O que quem era? It was a final one. It was a final rio. O que quem você é a palavra? Amém. 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 E aí O que é o que é o que é o que é? O que é isso? O que é o que é o que é o que é? E aí, o que é isso? Amém. 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 Ele diz o Leona, se é monga nun Kulungulu, ele diz o Peter, ele diz o Matthew, o Matthew 1, vers 21. O Brief, e o Tom,brante Oh,brante 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 E o Leona, eu voucurir o Kulungulu Quase も Esjor paroleе Е. Se érte Oh,brante Oh,brante Oh!brante Alsized as uma candy. Então é uma coisa que ela não faz mesmo. Ela diz que o que Jesus não faz com Deus e diz que Jesus não faz. Jesus antes dizem que ele não faz com Deus. Ele não faz com Deus. E aí, ele andava e nilha chelo, ele e aí, ele e nziwaba pristi, oba kuma Jesus, odo zetu, oba kuma kuma kua asuweza, oba kumena lechulega, ilita zila pona. Koto wa shiwa wa tu agen, uzonfama, yodana, leododana, eo ajudama lai, kutombani, uchesu. Uyo uenza, uchesu, uyo usindesa, abalu, esolweni, zago. Ela vazabiane, si kota mesonke, si kuleke. Ela sonke, kama kutuleke, kumena lechuleke. Mabeka ameni niliga jesu, restuwa senna zareta, unukuluetu onamanda, tebalumpefumlo wetu, ueno tindalibinsudu no mshtaba, yuzila pone di kumukuluetu ozuwele, usenze nile varumusta, nendote anayaku krestu jesu, asifisti naga anye kousi, uglashlega no kumi uga mabesanyen sato, asifisi naga anye kumukuluetu onwele, uglashlega, mba kumukuluetu onamanda, selenziwa mkositi, emolako wa senze la mano, watiko zika zilemishacheno, ya ikwedama wano, ayiketana anyea esu saane sona, wanigena midote anayaku, ea izelwe yodwa, siya mba kumukuluetu onwele, siya mba kionalezi njiso yetu, siya mba weno pesu akoboke, siya mba weno dalili zulu no mtaba, siya mba weno dalili zulu no mtaba, wa wende na mkosu mtaba, wa ipanyela mkosu mtaba, wa lende isu akobutu onwele, siya mba weno dalili zulu no mtaba, siya mba weno dalili zulu no mtaba, wa lende isu akoboke, siya mba weno dalili zulu no mtaba, wa lende isu akobutu onwele, 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 Amém. 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 Amém.